Música Last week, última semana gente, então semana 4 das atividades do PET 6 do 7º ano do ensino fundamental de língua inglesa Vamos então as correções dessa semana? Claro, logo após de vocês se inscreverem no canal, vocês darem o like e vocês compartilharem esse vídeo com os colegas de vocês, ok? Logo depois da vinheta, vamos a essas correções, beleza? Let's go! Vamos então a essas atividades aqui, nós vimos essa tirinha do garfo, que são muito divertidas mesmo, ela fala, é uma tirinha aqui, ela conta a história do cara que está sacaneando com eles, com o jeito que eles são O garfo acha que está soando familiar, porque está falando deles mesmo, então o que acontece? Nós já vimos a tradução disso, nós já lemos esse texto lá no vídeo de explicações e orientações, vamos direto aos exercícios Então aqui, número 1, onde é encontrado esse tipo de texto? É encontrado em a comic strip, numa tirinha Olha aqui, como é que eu sei que está escrito aqui gente, comic strip, está vendo? Leia, tirinha Então, fácil, né? Complete a tabela de acordo com a comic strip, nós temos um substantivo que dá nome ao ser, né? E nós temos um adjetivo que qualifica, que dá característica, né? Então eu falo man, thin, homem, magro, né? Cat, fat, gato, gordo, dog, happy, cachorro, feliz, porque o cachorro está sempre rindo, sempre feliz ali, né? Ele está sempre ali, ela rindo, né? E o garfo dá uma bola mesmo de gordo De acordo com o texto, quem comeu o café da manhã? Garfo do gato E quem mastigou o chinelo? O cachorro Por que Garfo pensa que a história é familiar? Porque é exatamente o que acontece com eles na vida real Tudo que ele falou ali é o que acontece, tá bom? Então por isso que eu estava sentindo, assim, que parece alguma coisa Já ouvi falar disso, né? Uma coisa meio assim Number five, relaciona as expressões aos seus significados, né? Então Once upon a time significa era uma vez There was, havia Breakfast, não é breakfast, não, tá? A gente é breakfast Café da manhã E this morning Esta manhã Então ficou B, C, A, D Fechou, gente? Terminamos então aqui O PET 6, né? Terminamos aqui a quarta semana Terminamos o PET 6, tá certo? Lembrando pra vocês que semana que vem já começa direto o PET 7 Então fiquem espertos, tá bom? Não vai ter aquela paradinha e tal, não Vai ser direto o PET 7 De dezembro Então espero que vocês Tenham entendido, que vocês tenham acertado Gostaria que vocês se inscrevessem no canal Se ainda não inscreveram Dessem um like e compartilhasse esse vídeo com os colegas de vocês, ok? Então vejo vocês então no próximo PET Ok, guys? Bye, bye See you Be safe Fiquem seguros em casa, ok? Bye, bye Então é o seguinte, gente Stay safe Stay home Save lives Ok? Fiquem seguros Fiquem em casa Salvem vidas Ok? Em breve nos encontraremos Ok? Não se esqueçam de se inscrever no canal Mais uma vez Não se esqueçam De dar o like Os professores que quiserem usar o vídeo também Mais uma vez Podem usar Ok? E nos vemos No próximo vídeo Bye, bye See you, guys